Na altura que eu fizer o vídeo de resumo de leituras, este livro já não vai estar comigo, porque é da biblioteca e eu tenho que o entregar. Então, decidi fazer um vídeo somente sobre ele e para tentar mostrar que vale a pena lerem este livro. É uma excelente proposta e que vocês vão gostar. Eu, pelo menos, gostei. Chama-se, tem um nome muito estranho, que se chama Ketukis. Eu, inicialmente, o que é isto? Um título estranho. Depois está aqui um boneco, assim, parece um pinguim, não é? Aqui uma coisinha de uma câmera, com um olho, a espreitar. Mas não foi o título que me chamou a atenção. Este livro estava lá na biblioteca, assim, um grande destaque, tinha acabado de chegar, mas é autora. Esta autora tem vindo a ser publicada em Portugal pela El Sinor e é uma autora que nasceu em Buenos Aires. Para além disso, ela vai entrar para o meu projeto do Quarto para o Mundo. É um projeto onde eu leio várias autoras de vários países, 196 países. Já li vários, já li vários. No Netbook Club estamos a ler também. E ela, por exemplo, publicou Distância de Segurança, que eu acabei por comprar, por causa deste, na Feira do Livro. Pássaros na Boca, que tem sido muito apreciado e já ouvi dizer que vai dar direito a uma série. Acho que é esse, Pássaros na Boca. Sete Casas Vazias. E aí, pronto. Este é o mais recente e eu fui aqui a primeira pessoa a ser, a ter este livro para ler na biblioteca. Está aqui a data, é a primeira pessoa. Eu adoro, adoro, adoro. É um livrinho da El Sinor, acabou de sair. Estes são os outros, vamos ver. Pássaros. Este foi o que eu comprei. E eu quero ler tudo esta autora. Por favor, eu quero ler tudo esta autora. Eu tenho a certeza que é daquelas autoras que eu vou adorar acompanhar tudo. Então, o tradutor é o Guilherme Pires, que nasceu em Castelo Branco, em 82. Que é chefe futebolista, mas há... E diz que fez leitor profissional e observadores. De nada. Olá, Guilherme Pires. Obrigada por teres traduzido este livro. E sobre o ilustrador. Lorde Mantrust nasceu nas caudas da rainha. Ah, muito bem. É português, mas tem um nome muito estranho. Ilustrador. Ok. Então, Samantha Schwerwin. É um livro que se lê muito bem. Tem apenas 215 páginas. Eu li assim, assim. E só não li ainda mais assim, porque a minha realidade não me permite. Mas, os capítulos são muito curtos. Mesmo, muito curtidos. Uma, duas, três, sempre, nunca mais três páginas. E a história é cativante. E cativa logo desde a primeira cena. A primeira cena, nós temos umas miúdas a mostrar as mamas para uma câmera. E a tentar ganhar assim e sacar um dinheiro. E, pelos vistos, ela aborda temas muito atuais. Portanto, estamos aqui a falar dos adolescentes de hoje em dia. Que se descem para câmaras e que pedem dinheiro. Em troca de mostrar mamas. E não só. E neste livro, a sociedade está a adquirir ketukis. E ketukis são o quê? Não são tamagotis. São pequenos robôs onde estão inseridas câmaras lá dentro. E permite que outra pessoa, num outro lado do mundo, consiga ter acesso à tua vida. Se tu compraste este ketukis, tu estás a ser observada por outra pessoa que, através de uma tecnologia, consegue observar-te. As pessoas nunca sabem quem é que está do outro lado. Tentam adivinhar, através de comportamentos, de atitudes dos ketukis. Mas, é muito difícil. E, através de câmaras, de vídeo, também consegue acompanhar o que é que os ketukis do outro lado. O que é que está a acontecer. E nós, através desses pontos de vista... Isto é um bocadinho confuso, mas eu acho que dá para entender. Através desses pontos de vista, nós vamos acompanhando a realidade de várias famílias. Famílias que têm problemas dos mais diversos. A sério. É assustador. E é assustador também. O que é que a humanidade faz quando uma coisa que ao início é muito estranha, começa a ser natural. Começa a pertencer ao dia-a-dia. E há aqui momentos que são mesmo muito arrepiantes e assustadores. E acho que ela aborda aqui de forma muito inteligente. Muito inteligente. A forma como nós lidamos com as redes sociais. Como é que nós deixamos a nossa privacidade de ser invadida. Somos nós que abrimos a porta da nossa casa e mostramos o nosso dia-a-dia a desconhecidos. E quando é que isso se tornou normal? Como é que hoje em dia se discute? A casa do vizinho. A casa do vizinho. Antigamente nós não sabíamos o que é que se passava num andar ao lado. Hoje em dia nós já sabemos o que é que se passa. Achamos nós, não é? Na outra casa, pelo menos muitas coisas que passam é da privacidade. Conhecemos os quartos das pessoas, conhecemos as salas, conhecemos os móveis, conhecemos tudo. E este livro aborda esses temas. Aborda temas mesmo muito interessantes. E ela tem aqui passagens muito brilhantes. E eu adoro a forma como ela escreve, a forma como ela desenvolveu este livro. As personagens não são, não acho que as personagens sejam sim aquelas marcantes, inesquecíveis, mas a história, a história em si, a forma como ela constrói a narrativa, estes catukis e o drama que no final, que vai porcaria, não é? Corre mal, corre mal. E está a ser vendido em todo o mundo, está a ser um sucesso. E as pessoas fazem-me ali uma coisa para terem catukis. Até existe já um mercado ilegal. Nós somos muito, somos um bicho muito estranho. Um bicho que devia ser estudado. Não podemos ver nada, queremos tudo. Queremos tudo. E fazemos coisas que não lembram o menino de Deus. Bem, e é isto. Espero que tenham gostado. Eu não sei se deu para cativar a vossa atenção em relação a este livro, mas espero que sim, espero mesmo que sim, porque é um livro que vale a pena ler. Eu gostei muito, muito, muito. E estou ansiosa para ler o próximo. Espero que, quem seja com o clube, o Netbook Club, era gira, uma autora de Buenos Aires. Pronto, aqui está. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.